Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar alguns truques pra você alongar os seus cílios, então bora lá pro vídeo! Mas antes de começar o vídeo eu não posso esquecer de falar pra vocês se inscreverem no meu canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar também. Chega de blá 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 e bora lá mostrar os truques pra vocês, né? O primeiro truque é com o algodão. Primeiro você passa a máscara dos cílios. E depois você coloca um pedacinho de algodão na máscara dos cílios e passa em seus cílios. Você vai perceber que vai ficar um pouquinho de algodão, mas não se preocupe, a não ser se se te irrite, você tira um pouquinho. Você coloca novamente a máscara dos cílios nos seus cílios, mas agora dessa vez sem o algodão. E depois você vai repetindo esse passo a passo. Eu fiz umas três vezes e você pode ver a diferença de um olho para o outro. O próximo truque é você usar o pó translúcido na sua máscara de cílios. Isso mesmo, você vai pegar a máscara de cílios, passar nos seus cílios e depois jogar um pouco de pó translúcido na sua máscara de cílios e passar nos seus cílios. Você faz isso, essa repetição, umas três vezes. Foi o que eu fiz e deu muito certo. Então aí você pode ver qual a diferença de um para o outro. E se depois desses truques você ainda achar que eles estão juntos, não estão separados como você gostaria, você pode pegar uma escova de dente e ela tem que ser bem retinha mesmo para você passar nos cílios para assim eles separarem. E a escova de dente é uma ótima dica para separar os cílios, viu? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar também. Um grande beijo e até o próximo vídeo!